Música Playnet, o moral de vitória da conquista Bahia. Música Balancei a galera, agitei a multidão, só quero curtir, só quero curtição. Pega e não se apega, sou o rei da ilusão, só quero curtir, só quero curtição. Solta logo essa pancada pra agitar na multidão, vai! Música Eu chego no salão, boto logo é pra roer, na pancada do sucesso pra fazer o chão tremer. As perigas de pira, ficam todas soltinhas, no solo da guitarra vem balançando a bundinha. Agarra a cinturinha, no meio do salão, quebra, 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 vai descendo até o chão. Desce logo uma gelada e pode mandar mulher, porra, pariga, encher minha cara de merda. Não quero compromisso, só quero curtição. Já balancei a galera, agitei a multidão, só quero curtir, só quero curtição. Pega e não se apega, sou o rei da ilusão, só quero curtir, só quero curtição. Solta logo essa pancada pra agitar na multidão. Música Sustenta a pancada, véi! Vem, vem pirigué, vem danada, o Bruno César, o magnata do forró, óbvio pra vocês. Essa mina é um problema, essa mina é tentação, só de ver o rebolado, já fiquei gamadão. Essa mina é um problema, essa mina é tentação. Música Play Nets, o Moral de Vitória da Conquista Bahia. O Moral de Vitória da Conquista Bahia é o magnata do forró, sucesso! Ela vem dançar forró, ela é toda empinadinha, macharada tá olhando, ela fica soltinha, deixe de sua mulher, olha uma criação, rebolando desse jeito, mata papai de tesão. Mano firma, tira foto, é atração total, quatro dedos de saia, sempre sensacional. Solta o som do magnata, pra ela dançar, rebolar, requebrar, remexer, se parar. Vai, vai! É o magnata do forró, óbvio pra vocês! Música Essa mina é um problema, essa mina é tentação, só de ver o rebolado, já fiquei gamadão. Essa mina é um problema, essa mina é tentação, só de ver o rebolado, fiquei apaixonadão. Ela vem dançar forró, ela é toda empinadinha, macharada tá olhando, ela fica soltinha, deixe de sua mulher, olha uma criação, rebolando desse jeito, mata papai de tesão. Mano firma, tira foto, é atração total, quatro dedos de saia, sempre sensacional. Solta o som do magnata, pra ela dançar, rebolar, requebrar, remexer, se parar. Essa mina é um problema, essa mina é tentação, só de ver o rebolado, já fiquei gamadão. Essa mina é um problema, essa mina é tentação, só de ver o rebolado, fiquei apaixonadão. É Bruno César, o magnata do forró, camarão é bom demais, né parceiro? Chegou fim de semana, já virou rotina, gosto de diversão, vou pro cabaré da Nina. A mulher nem imagina como é meu fim de semana, pagando bebida, cara, cheio de puta na cama. Chegou fim de semana, já virou rotina, gosto de diversão, vou pro cabaré da Nina. A mulher nem imagina como é meu fim de semana, pagando bebida, cara, cheio de puta na cama. Quem disse que cabaré é pura sacanagem Cês tão tudo enganados, isso é pura bobagem Cabaré é um lugar com clima alto astral Tem forró, tem pisadinha, só periga de no grau Ballantime, Red Label, Red Música Playnet O Moral de Vitória da Conquista Bahia Dizendo que me ama, elas vão me alisando Subindo em cima de mim E começam a falar, seu magnata, safadinho Bota pra moer, velho, nos paredão Daquele jeito, parceiro Chegou fim de semana, já virou rotina Gosto de diversão, vou pro cabaré da Nina A mulher nem imagina como é meu fim de semana Pagando bebida, cara, cheio de puta na cama Chegou fim de semana, já virou rotina Gosto de diversão, vou pro cabaré da Nina A mulher nem imagina como é meu fim de semana Pagando bebida, cara, cheio de puta na cama Quem disse que cabaré é pura sacanagem Cês tão tudo enganados, isso é pura bobagem Cabaré é um lugar com clima alto astral Tem forró, tem pisadinha, só periga de no grau Ballantime, Red Label, Red Bull e Chandon É só bebida cara, o negócio é bom Vou ganhando carinho quando vejo tô na cama Três mulheres de cada lado, dizendo que me ama Elas vão me alisando, subindo em cima de mim E começam a falar, seu magnata, safadinho Bota pra voer nos paredão, véi Daquele jeito, parceiro É nóis que tá Música Playnet O Moral de Vitória da Conquista Bahia É Bruno César, o magnata do forró E vem dançar Forró, relando coxa com coxa Até descer o suor Vem pro forró Dançar, relando coxa com coxa Até o dia clarear E vem dançar Forró, relando coxa com coxa Até descer o suor Vem pro forró Dançar, relando coxa com coxa Até o dia clarear Pega a pancada diferente Dança, dança, dança E no forró do Bruno César A pancada é diferente Todo mundo tá gostando Todo mundo tá contente Desce logo uma garrafa Que a moçada é só filé Solteiro, tô fodendo Rudeado de mulher No forró do Bruno César A pancada é diferente Todo mundo tá gostando Todo mundo tá contente Desce mais uma garrafa Que a moçada é só filé Tô solteiro, tô fodendo Rudeado de mulher E vem dançar Forró, relando coxa com coxa Até descer o suor Vem pro forró Dançar, relando coxa com coxa Até o dia clarear E vem dançar Forró, relando coxa com coxa Até descer o suor Vem pro forró Vem dançar, relando coxa com coxa Até o dia clarear E vem dançar E vem dançar E vem dançar Forró, relando coxa com coxa Até descer o suor Vem pro forró, dança, relando coxa com coxa, até o dia clarear É nóis Sou magnata, muito chique, mas antes não era, não pegava nem gripe Vida de luxo é bom demais, meu som tá estoura, é sucesso, papai Sou magnata, muito chique, antes não era, não pegava nem gripe Vida de luxo é bom demais, meu som tá estoura, é sucesso, papai Mal acabado, mal arrumado, era assim que eu era considerado Agora me orou, tá legal, meu som tá estourado, é sucesso total Mal acabado, mal arrumado, era assim que eu era considerado Agora me orou, tá legal, meu som tá estourado, é sucesso total Sou magnata, muito chique, mas antes não era, não pegava nem gripe Vida de luxo é bom demais, meu som tá estourado, é sucesso, papai Sou magnata, muito chique, antes não era, não pegava nem gripe Vida de luxo é bom demais, meu som tá estourado, é sucesso, papai Vai, 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 nós vamos eu, os faredão, velho Música Playnet O moral de vitória da Conquista Bahia Música Playnet O moral de vitória da Conquista Bahia Quando eu subo no palco vou logo cantando Rudeado de gostosa comigo dançando A moçada fica louca, tudo, tudo doidinha Dançando, rebolando, forró, na pisadinha Isso é um perigo, pois eu sou namorador Não perco uma chance se for pra fazer amor Eu danço, bebo, canto, eu puto pra valer Sou o cara do momento e quero pegar você A nova onda do momento agora vai pegar Bruno César no forró só pra você suar Na pancada do sucesso você vai gostar Quero ver subir poeira a noite inteira se parar Eu sou doce igual a super cheio de mulher do lado Beijando, abraçando, querendo Arranca pedaço, me esbagaço, nos amasso No meio das mulher faço tudo que elas gostam Tudo que elas querem Dou um trato maneiro e sempre volto atrás de mim Eu sou gostoso mesmo desde pequenininho Só gosto de solteiro e tem que ser um avião Sou o cara do momento, o rei da pegação A nova onda do momento agora vai pegar Bruno César no forró só pra você suar Na pancada do sucesso você vai gostar Quero ver subir poeira a noite inteira se parar Bota palmo é velho, é Bruno César Na pancada do sucesso Vem piriguete, vem pra cá Vem me dar carinho, vem me namorar Vem piriguete, vem pra cá É nóis que sabe, é nóis que tá Eu tô que tô, tô afim Vou ficar com as piriguete que gosta de mim De segunda a quinta eu faço mal Em casa, no trabalho é estresse total Sexta, sábado e domingo eu vou beber, vou zoar Então chega piriguete, vem pra cá Vem piriguete, vem pra cá Vem me dar carinho, vem me namorar Vem piriguete, vem pra cá É nóis que sabe, é nóis que tá Vem piriguete, vem pra cá Vem me dar carinho, vem me namorar Vem piriguete, vem pra cá É nóis que sabe, é nóis que tá É nóis que tá Daquele jeito, véi Bota pra voer Eu tô que tô, tô afim Vou ficar com as piriguete que gosta de mim De segunda a quinta eu faço mal Em casa, no trabalho é estresse total Sexta, sábado e domingo eu vou beber, vou zoar Então chega piriguete, vem pra cá Vem piriguete, vem pra cá Vem me dar carinho, vem me namorar Vem piriguete, vem pra cá É nóis que sabe, é nóis que tá Vem piriguete, vem pra cá Vem me dar carinho, vem me namorar Vem piriguete, vem pra cá É nóis que sabe, é nóis que tá Daquele jeito, é Bruno Céu Música Playnet O Moral de Vitória da Conquista Bahia Música Playnet O Moral de Vitória da Conquista Bahia Eu saio pra curtir, pra gastar dinheiro Eu sou maluco, chefe do poteiro Sou raparigueiro e não devo nada a ninguém Meu bolso é aquário cheio de nota de cem Eu tenho meu harém, lotado de mulher Sou perigueteiro, o dono do cabaré Agora a moda é, agora a moda é Whisky, Red Bull, modícias de mulher Agora a moda é, agora a moda é Dinheiro, carro novo, lotado de mulher Agora a moda é, agora a moda é Whisky, Red Bull, modícias de mulher Agora a moda é, agora a moda é Dinheiro e carro novo, lotado de mulher É na pancada do sucesso Segura aí, vai! Eu não tenho pena, eu não tenho dó Pra mim ficar de boa, quanto mais mulher melhor Gosto de forró, de dançar na garradinha Gosto de beijar na boca, adoro ganhar carinho Só tenho defeitinho, meu vício é mulher Sou perigueteiro, o dono do cabaré Agora a moda é, agora a moda é Whisky, Red Bull, modícias de mulher Agora a moda é, agora a moda é Dinheiro e carro novo, lotado de mulher É Paulo Net Produções Pra tocar nos planetões Vai, vai! Eu tenho a cifra, mulheres! Eu sou magnata do forró Eu tenho a cifra, eu tenho a manha De onde vem o meu dinheiro, não é da sua conta Música Playnet Música Playnet O Moral de Vitória da Conquista Bahia Eu vivo pra ostentar Não é que eles tenham razão É que a farra é mesmo meu lugar E nessa vida vou vivendo intensamente Porque eu tenho cifra pra gastar Pra luxar, pra ostentar bem Eu tenho a cifra, eu tenho a manha De onde vem o meu dinheiro, não é da sua conta Eu tenho a cifra, eu tenho a manha De onde vem o meu dinheiro, não é da sua conta Bota pra atorar, bota pra voer Música Dinheiro é pra gastar, véi Sem miséria, pô Ando rastreando a minha vida Dizem que só quero luxar Eu sou cara raparigueiro, não é não, véi E que eu vivo pra ostentar Não é que eles tenham razão É que a farra é mesmo meu lugar E nessa vida vou vivendo intensamente Porque eu tenho cifra pra gastar Pra luxar, pra ostentar bem Eu tenho a cifra, eu tenho a manha De onde vem o meu dinheiro, não é da sua conta Eu tenho a cifra, eu tenho a manha De onde vem o meu dinheiro, não é da sua conta Música 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 Playnet O moral de vitória da Conquista Bahia Severo Neto, porra Belhada Show Aquele abraço, meu irmão Música Música Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo, vem Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo, pra fulera comigo Tem que fazer satanás Beijar no meu gangote e me falar bobagem Eu tiro sua roupa e te beijam todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Eu tiro sua roupa e te beijam todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo, vem Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo Na pancada do sucesso Tu quer fulé, fulé, fulé Fulé, fulé Fulé, fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo, pra fulera comigo Pra fulera comigo tem que fazer satanás Beijar no meu gangote e me falar bobagem Eu tiro sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Eu tiro sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Fulera comigo Música Playnet O Moral de Vitória da Conquista Bahia O menino do interior Que sonhava ser cantor Agora bota os gravão pra estourar E a mulherada pra suindar O menino do interior Que sonhava ser cantor Agora bota os gravão pra estourar E a mulherada pra suindar Bota palmo, ei Bota palmo, ei Dança, mulher Dança, mulher Desde pequeno eu aprendi a lição Deus colocou humildade em meu coração Quase perdi, pensei que era o fim Mas tô aqui, firme, forte, feliz Que pena que tu não atreditou Não deu valor, mas eu lutei, consegui Não precisei não tapizar em ninguém Hoje na vida eu me sinto alguém Toco forró pra moçada swingar Meu maior sonho consegui realizar O menino do interior Que falou que não tinha valor Sente só a pancada como é que tá Bora, bora mulherada swingar Desde pequeno eu aprendi a lição Deus colocou humildade em meu coração Quase perdi, pensei que era o fim Mas tô aqui, firme, forte, feliz Que pena que tu não atreditou Que pena que tu não acreditou Não deu valor, mas eu lutei, consegui Não precisei não tapizar em ninguém Hoje na vida eu me sinto alguém Toco forró pra moçada swingar Meu maior sonho consegui realizar O menino do interior O menino do interior Que sonhava ser cantor Agora bota os gravão pra explorar E a mulherada pra swingar O menino do interior Se falou que não tinha valor Sente só a pancada como é que tá Bora, bora mulherada swingar Bota patora nos paredão, véi É Bruno César O magnata do forró